SADROMATICADA A chama ele é mala, ou de fim em Paris Mesmo ali, mouto, bec, seve, semei Paris Semei Paris Unisraf e tambaru-a, lomod sema com lanua Rodef achrei-a, lom, chequeva negma Semei Paris Melattifim et ta'ainain O'avim shilvei adai Macharul a yadliku et ta'au O'avim shilvei adai O'avim shilvei adai A chama ilustra O'avim shilvei adai O'avim shilvei adai O'avim shilvee adai Se mei Paris, mei latfim e ta enain Orhavim shilvei adai, macharu lai adeku e taou Se mei Paris, mei latfim e ta enain